Estamos aqui na mecânica do chão, é galera, voltou a suver em Tumbiara, é Tumbiara na mecânica do chão, 18 horas e 56 minutos, olha que chuva abençoada, Tumbiara Goiás, voltou a suver, aqui na mecânica do chão, olha aí TV, 18 horas e 56 minutos, chuva abençoada em Tumbiara, é galera, olha aí ó, coisa maravilhosa. 18 horas e 57 minutos, aqui na mecânica do chão, é galera, voltou a suver, mesmo local, Tumbiara Goiás, não tem mais aquela árvore, foi cortada, olha que chuva abençoada, Tumbiara Goiás, 31 de março, o último dia do mês, estamos fechando 18 horas e 57 minutos, olha os carros passando na rua, olha lá, olha a equipe TV, estamos aqui na mecânica do chão, é... chuva abençoada, tá de noite, não tá dando pra filmar direito, tá vendo aí galera? essa é a chuva abençoada, tá aí ó, Tumbiara, 18h58, é, quase 7 horas da noite galera, chuvendo aqui na cidade, após 10 dias sem chover, 10 a mais, vou olhar depois qual foi a última chuva, voltou a chover, é aí ó, Tumbiara Goiás, chuva caindo, abençoada a chuva, Tumbiara voltou a chover, é isso aí galera, estamos aqui dentro da mecânica do chão, mostrando que mais esse mês, e no último dia do mês, choveu, 31 de março, correto? é isso aí E 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 aí